O Flamengo fez um mosaico bonito. Os clubes brasileiros, o futebol brasileiro se mobilizou contra o crime que Vini, aliás, os crimes sofridos por Vini na Espanha. E a torcida do Vasco foi... O Vini mostra uma camisa do Vasco, camisa do Vini Júnior, camisa do Flamengo, camisa do Vasco. Ele bate no peito, agradece as torcidas. Vini apaixonado, o torcedor do Flamengo agradecendo a torcida do Vasco, agradecendo a camisa Vini Júnior, a camisa 20 do Vasco. E na sequência, Vinícius conversou com Eric Faria. Vini, rapidinho, só pra você falar da tua sensação de voltar aqui ao Maracanã. Eu sei que o Real Madrid pediu pra você não falar muito, mas só pra você falar dessa sensação de estar aqui no Maracanã. A alegria é muito grande de estar aqui no Maracanã, de ver o Flamengo, ver um clássico. Muito feliz por tudo que eles fizeram por mim e que eu possa seguir firme pra que eu siga a luta por todos aqueles que estão por vir. Você levantando as duas camisas é uma forma também de mostrar paz pra todo mundo, né? Sim, sim. O clássico é sempre importante, né? Sempre querem... Cada um quer vencer, mas que a paz no estádio seja o melhor pra todos. Obrigado, Vini. Crack do Real Madrid, crack... Crack do Real Madrid, crack... Crack do Real Madrid, 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 crack do Real Madrid. Tá vendo aí, Lucas, o contrário? Jacr, beijo, ativo,åtvear, feRovoa, ativo efeira. Fac这样, break do Real Madrid, keys do Real Madrid já estamos aqui falando 3 primeiras, daqui,betrelova, diaspar presentes a vós. E aí, é só Technique é contrário vir aqui no octro, feita. Fic destino?